o aloga do canal aqua mundo é grande pra gente a satisfação galerinha que se eu passei nesse vídeo aqui galerinha para mostrar para você faz tempo que eu não fiz vídeo claro que faz tempo mas tô aqui para para pedir para você para vocês curtir para vocês seguir para vocês comentar para vocês compartilhar o canal da aqua mundo é isso mesmo e também se torna membro da aqua mundo tem direito a sorteio tem direito a muitas coisas mesmo da qual o mundo tem direito a um privilégio de um desconto né e é isso aí então galera eu tô aqui para mostrar para vocês aqui a minha linhada de rgg minha linhada de é neon top de linha minha linhada de blu rim galera vou pegar um burrinho aqui para mostrar para vocês como o burrinho se encontra se deixar eu pegar ele né e aí a gente a mostra aqui como tá o blu rim galera o blu rim bora ver deixa ele vir aqui ele escorreu para lá eu quero pegar um topzinho que já tá top já tá top aqui peguei ele consegui pegar ele bora ver vocês conseguem ver olha galerinha o blu rim já tá topzinho de linha olha o blu rim já tá olha aí que é muito ó todos estão top galera todos estão top o blu rim aqui show de bola agora a gente vai mostrar aqui os rgg galera os rgg é mais fácil pegar tem muito tem muito galera o rgg ó rgg tem muito 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 mesmo aqui botar assim ó já pega tem quatrocentos e pouco rgg aqui galera show de bola show de bola olha o cara não precisa nem se nem legal botou pegou os rgg galera é isso mesmo agora bora o que mais importante agora atrás dos peixe neon aqui é o neon pk galera o neon não o neon long olha galerinha deixa eu pegar aqui mais um olha olha tem muito galera olha muitos neon saiu ali um branquinho aqui no meio não sei que nada é aquilo ali mas todos estão aí neon verdinho 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 aqui é o neon long galera é o long cheio o long agora bora ver o pk galera o pk o neon pk pronto galera o neon pk tá aqui e tem muito mais do que o long olha 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 galera show de bola que é muito galera que é muito nenhum show de bola olha muito nenhum muito nenhum muito muito mesmo agora vou mostrar pra vocês a ninhada outra ninhada dele pk deixa eu pegar um aqui deixa eu pegar um aqui olha oh olha olha vamos pegar ele todo verdinho olha olha muito aqui ó tem muito 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 show de bola Eita galera Vou tirar uma aqui Uma fêmeazinha que morreu aqui As fêmeas ficam se matando A outra galera Vou tirar até desse coisa aqui Aqui é o machuzinho Machuzinho DT Machuzinho Coy DT Aqui é um tal ouro Aqui é um tal ouro Olha que fêmea Top de linha Que fêmea Topada Vou pegar uma fêmea dessa pra cruzar Com o peixe aqui Show de bola galera Show de bola A gente tá aqui arrumando a estufa Tá ficando show de bola Vou tirar essas linhas daqui E vai ficar top Top de linha Eu agradeço a todos aí Compartilha esse vídeo Segue o canal Aquamundi O canal que mais cresce no Brasil Nos ajuda aí galera Pedimos você ajuda Porque sem você a gente não é nada Sem você a gente não chega a lugar nenhum Você é importante Na nossa vida Da família Aquamundi É isso mesmo Onde tem Eu Carlos Vamos Pâmela E Arthur E minha esposa Roseli A gente faz a família Aquamundi Com muito carinho E tá chegando também duas pessoas Importante Elô Elô e Brenda Elô e Brenda Tá chegando aí pra completar o quadro aí Troca de água No sábado galera Pra me ajudar aqui Tá chegando duas Duas jovens Serva de Deus Pra gente botar pra frente A limpar estufa no sábado E trocar água Então Agradeço aí a todos aí Fica com Deus aí Não esquece Salmo 40 ainda Não é hora de você ir pro Salmo 70 Presta-te ao Deus Não Deus Salmo 40 Que Deus vai te abençoar poderosamente Nesse Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu cramor É isso mesmo Ele tá ouvindo o teu cramor No momento certo Na hora certa Ele vai te abençoar Em nome de Jesus Valeu galera Fica com Deus E agradeço a todos Compartilha Divulga Segue Dá um likezinho Em nome de Jesus